Alô, Marti, Bandos Brothers Meu irmão, beijo no seu coração Feliz aniversário atrasado Vai, 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 vai Isso é bloco da Malu, gostosa Eu adoro como eu toque em mim Meu beijão doce vai virar por ti Eu fiz tudo por você, te pedi Quando acordei, você não estava Para charme os pés Matheus tá aí Josiel tá aí na guitarra Josiel, vamos fazer E dessa vez, vamos fazer um preguinho E aí? O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as escadas do céu Meu amor Mostra a cara do meu pai Que ele já tá vendo Segure minha mão Oh, 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 yeah Olha o gordinho Marisoba aí, Teo